Seis hábitos que diminuem a chance de você ter diabetes. Você sabia que no Brasil tem 40 milhões de pessoas com pré-diabetes? Olha só, 40 milhões, é muita gente, não tem nem como imaginar. Só que a população que já tem diabetes estima-se que 16 milhões e 800 mil pessoas. Essa projeção, esses dados, aliás, isso não é uma projeção, são dados. Eles vêm aumentando a cada vídeo que eu falo para vocês aqui. São dados oficiais e a estimativa é que aumente muito nos próximos anos. Só que a estimativa é reajustada sempre para mais a cada ano que passa. Em Portugal, esses números são maiores ainda. Estima-se que cerca de 9,8% da população portuguesa seja diabética. Dá mais de um milhão de pessoas. Só para vocês terem uma noção, com os países da Europa, Portugal só perde para a Alemanha, que tem 10,4% da população diabética. Então, independentemente de onde você assiste esse vídeo, você precisa saber esses hábitos que diminuem a sua chance de se tornar diabético. É possível reverter o diabetes? Então, aqui tem que saber o tipo de diabetes. Pré-diabetes é o estágio que antecede o diabetes tipo 2. Então, tanto pré-diabéticos quanto diabéticos tipo 2 conseguem reverter a doença. Exceto raros casos que o diabetes já está em uma fase mais avançada, que o pâncreas não consegue mais produzir insulina. Isso pode acontecer também no diabetes tipo 2. Mas, via de regra, pré-diabéticos e diabéticos tipo 2, isso existe sim, tá bom? Não é um mito quando se fala de reversão. Se for o diabetes tipo 1, aí sim não tem como reverter, porque é uma doença autoimune. Então, esses hábitos te ajudam a melhorar o controle no diabetes tipo 1, mas você não consegue, em hipótese alguma, pelo menos até os dados desse vídeo aqui, reverter o diabetes tipo 1. Isso é mentira, também não existe nenhum suplemento, tá bom? O tratamento do diabetes tipo 1, além de todas as medidas, você vai ter que utilizar a insulina, não tem muito como fugir disso. E quem diz que é possível reverter? Esses dados são da Sociedade Americana de Diabetes, a ADA, que é a maior referência mundial quando se trata de diabetes. Qual é o critério para falar que uma pessoa reverteu o diabetes e também para dizer se ela é ou não diabética? Para isso, alguns exames são utilizados, como a glicemia de jejum até 99. 99 é normal, de 100 a 125, pré-diabetes. 126 para cima, diabetes. Esse valor precisa ser confirmado pelo menos em duas ocasiões ou com exames diferentes. Na Europa, se você for português, a sociedade portuguesa e europeia considera pré-diabetes valores um pouco diferentes dos americanos. Isso seria de 110 até 125. Essa é a única diferença. E resto, todos os valores são padrões. Mas existe uma diferença na glicemia de jejum para pré-diabetes, como eu expliquei para vocês. Se for com hemoglobina glicada, valores até 5,6 são normais e 5,7 até 6,4 pré-diabetes. 6,5 para cima, diabetes. Se for o teste que você toma aquele líquido doce no laboratório, valores após 2 horas até 140 são normais, de 140 até 199 pré-diabetes, acima de 200 diabetes. Algumas situações especiais, como na gestação, isso sofre algumas alterações, tá bom? Mas via de regra, esses são os valores estabelecidos. E quando é considerado reversão? Reversão do diabetes tipo 2 acontece quando você mantém níveis menores do que 6,5 por 3 meses. Você faz o exame, tá menor do que 6,5 por exemplo. Você refaz ele, ele continua menor do que 6,5 sem o uso de qualquer medicação para o controle do diabetes. É óbvio que quem vai falar para parar a medicação, para você fazer o exame, para ver se reverteu ou não, vai ser o médico. Mas esse é o critério. Então existe sim esse critério e ele é bem estabelecido. E quais são os sintomas de diabetes? A maioria das pessoas não vai ter nenhum tipo de sintoma que tem alteração no açúcar no sangue. Você não vai sentir aquilo que as pessoas falam, que todo mundo explica, que é tomar muita água, você sente muita sede, você urina muito, você emagrece, você perde massa muscular, você fica muito fraco. Isso não vai acontecer na maioria das vezes quando você tem um distúrbio leve no açúcar no sangue. Por exemplo, níveis de 135 na glicemia de jejum, você não vai sentir nenhum desses sintomas. E vocês já viram que 135, se for repetido e confirmado, é um critério para diagnóstico de diabetes. E você não vai ter sintomas. Então é importante prestar atenção. E também fazer os exames de rotina. Periodicamente você tem que fazer esses exames. No passar do tempo, quando o açúcar no sangue vai aumentando, aí sim você vai ter esses sintomas que eu mencionei, que são os sintomas clássicos de diabetes. Mas mesmo uma alteração pequena, já aumenta a chance de você ter um infarto, de você ter um derrame, um AVC. Então tem que cuidar sim. E o primeiro hábito que pode te ajudar a controlar e diminuir muito a sua chance de ter diabetes, é dormindo bem. Quando eu falo dormir bem, eu quero chamar a atenção para uma situação que está se tornando cada vez mais frequente, que é a apneia obstrutiva do sono. Que são interrupções na respiração que comprometem a oxigenação do seu corpo. Isso causa vários distúrbios, várias alterações metabólicas e aumenta muito a chance de você ter diabetes. Inclusive é uma causa de pressão alta, se chama de hipertensão secundária. Quando a pressão alta é causada por algum outro distúrbio, como a apneia obstrutiva do sono. Então preste atenção aqui, eu sei que não são todas as pessoas que conseguem fazer uma polisonografia, mas preste atenção se você acorda muitas vezes durante a noite, a pressão que está sufocado ou engasgado, ou se você ronca muito, tem que ter uma atenção especial para isso, porque as pessoas que têm essa alteração têm uma chance muito maior de desenvolver diabetes e outros distúrbios. Segundo hábito, consumo de legumes e verduras. Teve um estudo que comparou três grupos. Primeiro, as pessoas não consumiam legumes e verduras. O segundo, uma vez por dia. E o terceiro, três vezes por dia. Em três refeições, as pessoas desse grupo consumiam legumes e verduras. E a conclusão, que se você não consome legumes e verduras no seu dia, em nenhuma parte do dia, você tem uma chance muito maior de desenvolver diabetes do que quem consome uma vez. Por sua vez, tem uma chance muito maior de desenvolver que quem consome três vezes. Então, é benéfico você adicionar três refeições, pelo menos consumir, em três partes do dia, legumes e verduras. Terceiro hábito que reduz a chance de você ter diabetes. Limitar o consumo de álcool. Mais de uma dose por dia. Até uma dose, se você não tem nenhuma outra condição. Que, de maneira comprovada, você precisa zerar o consumo de álcool, como gordura no fígado, induzida por álcool, por exemplo. Uma dose por dia não causa nenhum prejuízo e não aumenta a chance de você ter diabetes. À medida que você vai aumentando, duas, três, quatro, cinco, seis, isso aumenta muito a chance de você ter um distúrbio metabólico e de você ter diabetes tipo 2. Então, limite o consumo de álcool em até uma dose por dia. Número quatro, atividades físicas. Sedentários têm uma chance muito maior de ter diabetes. E qual seria um valor de proteção para você não desenvolver diabetes tipo 2? 150 ou mais minutos por semana. Você até consegue fracionar isso. 30 minutos, cinco vezes por semana. Ou você pode jogar com o tempo. Se você não puder fazer cinco vezes na semana, você pode aumentar, fazer quatro vezes, aumentar um pouco esses minutos ou três vezes e aumentar. Mas o ideal é você fracionar. Se você não conseguir, também é possível. Quando eu me refiro a exercício físico, eu não estou falando aqui de academia ou natação ou alguma coisa específica. É exercício físico. Se você conseguir fazer também contra resistência, exercício com peso, isso também aumenta o consumo de glicose pelos músculos e você consegue melhorar o seu metabolismo e também diminui a chance de desenvolver diabetes tipo 2. Número cinco, diminua o consumo de alimentos processados, industrializados, alimentos com gordura trans, gorduras saturadas e também com alto teor de sódio. A diferença é brutal. Pessoas que têm o hábito de consumir comida congelada, aquela comida industrializada, congelada, têm uma chance muito maior de desenvolver diabetes. E é um hábito relativamente simples de você trocar. Só é se programar um pouco para você evitar ficar comendo tanto fast food. O número seis, esse não é tão simples que é a redução e controle do peso. Já é bem estabelecida a resistência à insulina, a relação de resistência à insulina com obesidade. Quanto maior o tecido gorduroso, o tecido adiposo, maior vai ser a chance de você desenvolver diabetes tipo 2. Porque, uma vez me falaram assim, por que está aumentando tanto? Falam que diabetes tipo 2 é genético, mas a genética não está mudando. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a obesidade está aumentando muito. Também tem um fator genético que é bem importante no diabetes tipo 2, mas a obesidade é o principal fator de risco. E a cada ponto do IMC, do índice de massa corporal, que você aumenta, você também está aumentando a chance e muito de desenvolver diabetes tipo 2. Se você gostou do vídeo, então não esqueça de deixar o seu curtir. Isso ajuda o canal a crescer. Também se inscreva. Lembre de ativar o sininho de notificações se você quer mais conteúdos como esse. Assim, sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube te avisa. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir é um vídeo que eu falei 11 coisas que aumentam o açúcar no sangue. Nesse vídeo aqui você vai aprender mais sobre diabetes. Se você já viu, vou deixar uma playlist sobre diabetes que também é muito interessante. Tem vários vídeos explicando e dando dicas sobre essa doença que afeta tantas pessoas. Um abraço, até a próxima!